O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou um levantamento que aponta cidades que estão comprometidas com questões fiscais e de orçamento. Essa é uma realidade de grande parte do Estado. Rio Preto, Arassatuba e Presidente Prudente estão nessa lista. Os dados do TCE, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, são relativos aos meses de maio e junho e sugerem que em 30 dias, os prefeitos das cidades apontadas limitem os empenhos e cortem gastos não essenciais, sob pena de multa. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, dos 644 municípios paulistas, 86%, ou seja, 559 administrações, estão em situação de comprometimento das gestões fiscal e orçamentária, o que colocaria essas cidades em estado de alerta. Rio Preto, Arassatuba e Presidente Prudente estão entre elas. Prudente aparece com quatro avisos de problemas nas contas, Arassatuba com cinco, e Rio Preto estaria em situação mais grave com 13 alertas. O secretário da Fazenda não concorda com o levantamento. Afirma que a saúde fiscal e orçamentária do município está perfeita. Nós seguimos a lei, fazemos tudo normal, aplicamos tudo aquilo que nós temos que aplicar na educação, na saúde, o nível de gasto de pessoal em relação à arrecadação, nós não temos problema absolutamente nenhum. Ele explica que nas contas do tribunal, eles levam em consideração, por exemplo, o total de uma dívida que foi parcelada ao longo do ano, não observando a receita que entra mês a mês. Eles jogam todo o empenho, certo? Todo o empenho que nós somos obrigados a fazer por lei, de um contrato com vencimento longo, eu jogo todo no orçamento. Só que eu vou recebendo por mês. Rio Preto não tem problema absolutamente nenhum. São formas diferentes de enxergar a mesma coisa. Nesse levantamento, até a Câmara Municipal de Rio Preto foi notificada. Mas o presidente da casa diz que os gastos são enxutos e que as despesas são menores do que a receita. Normalmente, isso já vem há muitos anos, eu fui presidente em outra, em 2013, 2014, nós devolvemos quase 4 milhões. Isso é uma tradição porque nós fazemos uma estimativa de orçamento, esse ano está estimado em 28 milhões. Isso você tem que ter esse dinheiro porque senão você tem que fazer uma estimativa de gastos. Mas, eventualmente, você acaba não gastando isso aí. Então, normalmente, é uma tradição, mas é o que sobra. O ideal seria não sobrar nada, fazer um orçamento, vamos dizer, redondo. Mas isso é difícil porque é questão financeira, tem aposentadoria, tem vários fatores que o orçamento pode ter uma variante. Mas, normalmente, a gente devolve em torno de 2 milhões. Bom, a Prefeitura de Presidente Prudente disse que o grande problema enfrentado é a queda na arrecadação aliada ao aumento de custeio. Pois, diferentemente de cidades do mesmo porte, Prudente tem quatro prontos-socorros abertos 24 horas, custeados com recursos próprios. Enquanto outras cidades têm apenas um. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Aracatuba, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.